Música Salve rapaziada da Alvorada Sul, é isso? É isso mesmo, tiozão Primeza totão, salve, acesse o canal do moleque lá É nóis Um beijo pra as gatinhas da XJ6, é isso? É, menina da XJ6 Ah, é uma mina? É, é uma mina Menina da XJ6 do Youtube, é isso? É nóis, tamo junto Obrigado pela visita É nóis É nóis Valeu, tiozão É nóis 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 É nóis